A sexta temporada de Vikings chega a quinta-feira, Netflix. Os bravos guerreiros viajam para lugares desconhecidos, a milhares de quilômetros de Kettigat. Nessa última temporada, as visões do vidente se realizam e fica bem claro que a guerra está longe de terminar. A guerra está nos juntando, meu irmão. Nós gostamos de ver a guerra.